Olá pessoas bem-vindas a mais um vídeo do canal, mais um vlog aqui, um vlog do meu final de semana que eu nem sei o que eu vou fazer direito Nesse momento eu tô super Blair Waldorf, né? É que negócio que uma semana a gente tá vendo o Gostar Pior, a gente já se veste igual ela Já veio vídeo pro Instagram, pro TikTok, que falarem isso que ainda não me segue lá, vai lá me seguir, meu Insta é Maricaminha E meu TikTok é Maricaminha com mais um A no final, eu fiz conteúdo lá pra vocês E agora a gente tá indo numa feijoada que vai rolar aqui no Food Park Que é muito gostoso, tem que dar a volta, né? E aí a gente vai comer essa feijoada, depois a gente tem aniversário da tia do Cadu Isso, vamos vendo, amanhã eu não sei o que eu vou fazer Amanhã eu tenho a inauguração, na verdade, de uma cafeteria da minha amiga Também vou levar vocês, vamos passar esse nosso semana juntos, né? Só que antes de a gente começar esse vlog, eu já vou pedir pra vocês já darem um like no vídeo, por favorzinho Não custa nada, é só um cliquezinho pra ajudar o canal a crescer e o YouTube entregar mais pra vocês e pras pessoas novas também E se ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Vão lá, se inscreve no canal que tem muito vídeo legal vindo por aí Agora sim, bora Gente, acabou de sair lá da feijoada, tava uma delícia, né amor? Tava muito gostoso, sério Eu cheguei, eu comi dois pratão, assim, de pedreiro, sendo que eu acabei de tirar meu siso E nem era pra eu ter mastigado tudo que eu mastiguei, mas tá tudo 10 Eu acho que a gente... É Eu acho que o ponto ainda tá aqui Eu até comentei com vocês, né? Que amanhã eu teria a inauguração no café da cafeteria da minha amiga e tal Acabou que... Meu Deus, eu vou vomitar a comida que eu comi Acabou que eu descobri que na verdade amanhã não é a inauguração Amanhã é o lançamento da data de inauguração E ela acabou de levar lá pra mim Essa caixa aqui, esse press kit Depois eu abro com vocês lá em casa Com os mimos E inclusive o café dela tá aqui Porque eu tô louca, mas eu preciso me inventar esse café Segura! Meu Deus, Carlos Eduardo Agora eu tô aqui esperando o seu Carlos Porque pra quem não conhece o Cadu Ele é aquela pessoa que perde tudo que ele tem Ele faz tudo errado É incrível Aí ele perdeu a chave do escritório dele E agora eu tô aqui esperando no carro Porque ele teve que chamar um chaveiro pra abrir a porta Porque ninguém tinha outra chave Enfim Daqui a pouco a gente tem aniversário E eu vou editar um vídeo agora Vou aproveitar esse tempinho que eu tô aqui pra editar o vídeo agora Pra eu postar E do nada a gata aparece em casa Já tô em casa, já tomei meu banho Tô agora fazendo uma pizza congelada Fazendo uma pizza, né Elisela? Tô aqui descongelando uma pizza Porque eu tô com fome A gente foi no aniversário da tia do Cadu, né Eu não gravei porque, tipo, é dentro de casa Não me sinto muito à vontade de pegar o celular e começar a gravar a cara de todo mundo, sabe Mas, assim, algo mais íntimo E aí a gente foi no aniversário dela Fez um aniversário surpresa pra ela Agora eu tô aqui esperando a minha pizza Porque eu tô com muita fome Vai dar meia-noite já E a gente não jantou Então a gente vai comer pizza A gente já tá pensando em amanhã Quando vai ter a inauguração da cafeteria da minha amiga Que eu confundi as datas Eu já tô pensando a gente ir amanhã no cinema Vamos ver o que a gente vai fazer amanhã Mas, enfim, já fiz meu skincare Já tô com o corpo hidratado de creme Já tomei meu banho E eu tô com sono, viu? Tô com bastante sono Amanhã eu vou estar com energia pra gravar mais vídeos pro Instagram e pro TikTok Mas é isso, os dois vídeos que eu gravei hoje Eu fiquei muito satisfeita Fiquei muito feliz Porque deu muito certo Ficou do jeitinho que eu queria É isso, gente Vamos esperar, ó Meu nenenzinho E foi Pizza pronta Por pouco ela não queima Gente, eu ainda tô aprendendo a usar esse forno aqui de casa Era tudo que eu precisava nesse momento A pessoa que não sabe nem cortar uma pizza, né Que vergonha E deixa eu contar pra vocês Eu sou tão irresponsável Que ontem Tipo assim, eu falei pra vocês Que a minha recuperação do siso tá maravilhosa, né Não senti dor Não tô inchada nem nada Aí ontem eu pensei Por que eu vou ficar me entupindo de remédio Se eu tô bem? Simplesmente parei de tomar os remédios Não tomei remédio ontem Não tomei remédio hoje E hoje eu comi feijoada Comi salgadinho Comi docinho Enfim, eu comi um monte de coisa E agora eu tô com o siso doendo Tá inchado Sério, por que eu sou assim? Aí agora eu vou ter que comer pizza Com dor Né? É o que tem Com o sábado a Mariana parou de tomar os remédios E obviamente já tomei, né Agora Pra ver se passa Mas todo errado Assim, todo errado Ai, gente Cortei igual a minha cara Mas tá bom Tão frio, tão frio Que eu tô aqui, ó Coladinha no forno Porque aqui tá quentinho ainda E assim Eu não tô entendendo Esse frio do sul Tá muito frio Muito, muito frio Hoje tá frio Aí eu tô aqui me esquentando Enquanto o Cadu tá tomando banho Pra gente poder comer a pizza Isso aqui tá com uma cara de delícia Gosta de comida congelada O Cadu odeia Só que eu comprei Por esses momentos Quando eu não quero cozinhar Tá tarde Não tenho o que comer Tenho o que comer agora, entendeu? Aí eu preciso morder com o jeito da frente Aqui em casa Pra eu me fazer de fitness Eu não comprei molho, né Não comprei ketchup Mostrada, maionese Enfim Aí quando eu preciso comer Eu não tenho Aí Lembrei que eu Eu tenho uma parceira Que é de comida Que eles me enviam Comida Enfim Aí que sobrou deles Essa maionese caseira Nossa, essa caiu super bem Hum Hum Bom dia Com esse dia lindo De sol Que amanheceu Esse domingo, gente Tô aqui preparando a mesa Pra gente tomar um cafezinho E eu vou aproveitar Pra mostrar O que eu recebi Naquela caixinha Da cafeteria da minha amiga Olha que lindo Olha que caprich, tá Ela me enviou o café delas Que é um café Se eu não me engano Um café árabe É esse aqui, né Que vai ser dia 29 Dia 30 de julho A inauguração Um vale De R$100 Donuts Meu Deus O pão de queijo Vê se não torou Biscoitinhos personalizados Do café E também Essa xícarinha personalizada Que é o nome Olha que amor, tá Vou agora fazer Esse cafezinho Pra experimentar Reparem aqui a bagunça Eu tô me arrumando Pra gente sair agora E o meu casaco Gente, eu nunca usei Esse sobretudo, tá Acho que eu usei Sei lá, usei uma vez E tá simplesmente Cheio de pelo Olha só Meu gato Tá caindo muito pelo Muito pelo Não sei nem como tirar Eu já tentei esfregar De qualquer forma E não sai Eu não sei o que fazer Acho que vou ter que ser assim mesmo Né, paciência Aquele sobretudo lá Que eu não sei se eu vou usar Eu só vou levar mesmo Pra não passar frio Se caso É muito frio no cinema Esse aqui é o lookinho Pode ver o cheque Gata simplesmente esqueceu do vlog Gente, a gente não foi no cinema A gente entrou no shopping Ficou 15 minutos lá parado No estacionamento E fomos embora Mas eu tô aqui, ó Com o meu lookinho Preferido de ficar em casa Super confortável E eu acabei de fazer Um açaí Com banana e leitinho Hum E a gente tá pensando Que a gente tem que fazer compra, né Não tem nada pra tomar café Mais em casa Tem só café, na verdade Não tem mais nada pra comer E tal Fazer umas comprinhas no mercado A gente tá pensando Se a gente vai ou não Eu tô na preguicinha Sabe aquele dia preguiça? Que tinha um monte de coisa pra fazer A gente não fez nada É desse nível Bom dia, povo Segundamos E ontem eu não terminei o vlog Porque, sei lá Eu esqueci Simplesmente esqueci A gente não fez mais nada Durante o dia Eu assisti série Arrumei um pouco a casa Aí chegou a parceria de comida pra mim Aí eu comi Fiz a propaganda E dormi Foi isso Dia segundona É dia de faxina Então eu tenho que faxinar a casa E olha o tempo que tá Pra faxinar a casa Isso aqui é sacanagem, cara Enfim, hoje eu tenho que faxinar a casa Ontem postei vídeo aqui no canal Postei reels no Instagram E postei dois TikToks Então assim, ó Minhas redes sociais Tá com muito conteúdo Pra vocês assistirem, tá? Vão lá maratonar tudo Agora a gente acordou E eu sempre faço um cafezão pra gente Um café da manhã Com comida, bebida Enfim Como todo café De todo mundo Mas É Não tem nada pra comer Então Eu não tenho nada pra comer Se tem café Eu tenho que ir no mercado Preciso ir no mercado Eu até comentei com vocês Que eu precisava ir no mercado E eu não fui, né? A gente vai tomar um café Fora de casa E eu vou botar só uma roupinha aqui Mais confortável E quentinha Porque eu estava em frio Olha quem tá louco Pra eu entrar no meu guarda-roupa Fala Ei Não vai Não vai Não, não, não No momento eu tô com uma roupa confortável Moletomzinha Só que eu não sei se eu me sinto bem Pra sair de casa desse jeito, sabe? Ele ganhou Ele conseguiu entrar no guarda-roupa Sem a minha permissão Né? Pentei Essa é uma loucurinha Que talvez Bem, talvez Vai ficar bem Brega Eu vou colocar aqui Tô precisando colocar esse Suéter aqui da polo Em cima do moletom Não sei se vai ficar bom Aí eu boto com uma calça jeans Obviamente eu vou com essa calça de moletom, né? Boto lá calça jeans Alguma coisa Mais arrumadinha Não sei porque o moletom tá tão quentinho Talvez o suéter deixe Ai, ele vai ficar transparente, eu acho Ficou super colegial, né? Ai, gente, sério Não gostei Ficou parecendo o Gavin embaixo É isso Não prometi nada E não entreguei absolutamente nada Tô me sentindo bonita? Não tô me sentindo bonita Mas é assim que eu vou Coloquei só o casaco Um puffer aqui em cima Uma calça jeans Que não estou indo muito com a cara dela Um tênis branco É isso, minha gente Só pra tomar um café Aparecendo aqui destruída Depois de um dia intenso de faxina Na minha casa Desde de manhã, tá? Eu tô trabalhando Igual louca Eu faxinei minha casa inteira Fiz almoço E eu só terminei Tipo, praticamente agora Agora são Sete horas da noite Eu terminei, sei lá Mais seis horas da noite Agora eu tô aqui, ó Vou começar a editar esse vídeo Pra postar pra vocês amanhã E no momento E no momento, na verdade Deixa eu contar pra vocês Olha o que eu tô fazendo Compreendo ingresso Pra assistir Barbie Pronto ingresso Pra assistir Barbie E já até coloquei aqui Na minha agenda de conteúdos Que eu vou fazer um Get rid of me Pra esse momento Então se vocês ainda não me seguem Na minhas outras redes sociais Vão lá me seguir Meu Insta é Maricaminha Meu TikTok é Maricaminha com mais um A No final Que eu vou postar lá Esse conteúdo com certeza Me maquia Ah, minha filha Eu vou igual Uma Patricinha metida A Patricinha que mora Dentro de mim Que eu escondo Ela vai aparecer Na quinta-feira Dia 20 Realizando esse vlog Aqui com vocês E amanhã já vou começar Outro Porque amanhã Minha agenda tá cheia Tem muita coisa pra fazer Vou levar vocês Pra esse compromisso também E aí Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Beijinho Ah, não esquece de curtir o vídeo Por favorzinho Curte o vídeo Pra ajudar o canal a crescer Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E comenta aqui O que vocês acharam do vídeo É esse beijinho Tchau 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 Tchau